Olá meus amores, tudo bem com vocês? Hoje a Nath veio aqui de cabelo lavado para mostrar para vocês como eu faço fitagem para deixar meu cabelo todo enroladinho, mas definido, tá? Eu lavei o cabelo com esse shampoo da Pantene, dos casos definidos e fiz hidratação com este creme da Scala. Eu achei que eu estava gravando o vídeo da hidratação, mas a câmera não gravou, então semana que vem eu posto para vocês, tá? O creme para fazer a fitagem eu vou usar esse da Pantene e também para cachos definidos. Eu vou mostrar como que eu faço, cada uma de vocês tem um jeito para fazer, tá? Bora lá conferir? Eu vou pentear o cabelo todo para desembaraçar, né? Vou separar ele no meio, vou prender tudo totalmente de um lado com uma presilha, com uma chuchinha ou se vocês quiserem deixar até solto mesmo, tá? Desse outro lado eu vou separar uma mecha, vai de cada uma, grossa, fina, do jeito que vocês decidirem, tá? Para cada cabelo vai uma quantidade de creme, eu vou falar a quantidade que eu uso, tá? E dependendo da mecha também, se for muito grossa ou muito fina. Eu vou usar essa quantidade de creme para essa mechinha. Na verdade eu acho que foi até muito. Vou passar evitando a raiz com movimentos de vai e vem e passando o dedo no meio. Pronto. Agora eu vou pegar outra mechinha. Eu fico olhando para lá, tá amor? Diz que meu espelho está ali. Vou pegar mais um pouquinho de creme. Assim. Vai o cabelo de cada um, se é mais enrolado, se não é... Aí eu junto com aquela outra mechinha e faço movimentos de vai e vem. Passando os dedos assim para separar. E vou fazendo isso sucessivamente no cabelo inteiro. E sempre evitando a raiz para o cabelo não ficar muito oleoso. E passo só a mão suja mesmo na raiz. E vocês? Eu sei se algumas de vocês já fazem fitagem. Qual que vocês usam? Tem esse modelo, tem aquelas que rolam. Mexa por mexa. Essa de mexa por mexa eu nunca fiz. Porque deve ter que ter uma paciência. Eu já sinto um pouquinho de dor no braço quando o cabelo é comprido, ó. Então ele dói, dói um pouquinho o meu braço. Esse lado já está pronto. Aí eu pego e enrolo ele assim. Ele vai ficar branquinho por conta do creme, tá amor? Do outro lado a mesma coisa. Você parar a flecha e a flecha. E fazer os mesmos movimentos que a gente fez desse lado. Opa! Eu aprendi a fazer fitagem na internet com a Rae. Já comentei a dela em outros vídeos aqui. No vídeo de comprinhas, aliás. Eu falei que eu comprei o shampoo e o condicionador da Pantene. Porque ela disse que era muito bom. Estou testando, depois eu vou fazer resenha lá no book. O creme é muito bom. Ele é bem consistente. Não deixa no cabelo nervoso de forma nenhuma. E sempre juntando uma flecha caota, passando os dedos no meio, tá? Ai, eu fiquei tão triste, meninas, por não ter gravado o vídeo de hidratação. Eu achei que estava gravando, mas eu acho que eu não apertei o botão. Fiquei tristinha. Não tem problema, não. Semana que vem eu gravo outro. Mas só semana mesmo eu já gravo outro pra vocês. Quando eu faço gravação de uma ou duas vezes por semana. Ah, meninas, deixa eu pedir desculpa pelo barulho. Eu moro de frente com a rua. Minha mão muito movimentada. Passa carro dia, noite, noite e dia. Tem um dia aqui de madrugada que só pode, viu? É só me voltar ao vídeo, né? Sempre eu evito a raiz, tá, amores? Pronto. Meu cabelo fica, tipo assim, lambido na hora, porque ele não é muito enrolado na raiz. Aí eu jogo ele todo pra um lado só. Ou pro lado direito, ou pro lado esquerdo. E começo já amassando, tá? A princípio ele vai ficar durinho quando ele começar a secar. Mas é normal. Aí durante a secagem sempre vai apertando pra cima. Pra dar volume, tá? Quando secar, vou mostrar pra vocês o fico. Oi, eu vou mostrar pra vocês como que fica depois dele seco, tá? O que eu esqueci de falar pra vocês é que depois que eu faço a fitagem, eu enrolo a toalha na cabeça e deixo por volta de uns 10, 15 minutos. Pra puxar bem a água e o excesso de creme, tá? Aqui tem mais ou menos umas 3 horas que eu fiz a fitagem e ele não tá completamente seco. E nem com o volume que eu gosto. Então eu sempre fico apertando a raiz pra cima, tá? Fazendo assim pra deixar ele bem mais definido, tá? E aí, o que vocês acharam? Eu tirei bastante fotos durante a secagem do cabelo, tá? E eu vou estar colocando pra vocês. Espero muito que vocês tenham gostado. Um super beijão e fiquem com Deus. Tchau, tchau!